Tá beleza, estamos aqui na selva né, aqui eu vou entrar aqui, beleza? Acabei de achar aqui uma colmeia, uma colmeia bem ali, beleza? Vou chamar aqui, tá beleza? Pareceu quem? A Júnior, olá Júnior! Puta merda velho, ai ai velho, me deixe mano Tá bom velho, vamos encontrar ali a Coimbi velho, tá beleza? Tem um bocado de mel aqui, vou pular aqui, beleza? Não mano, Júnior, eu deixei mais de mel Nossa velho, uma abelhinha, oi cara, puta merda essa miséria Sai daqui caralho Oi cara, quem? Quem é você? Caralho, toma uma espada pra matar essa abelhinha de merda Sai daqui ó abelhinha Caralho velho, agora o que você faz mano? Eu quero saber quem agiu no Júnior Eu quero saber Foi ela, foi ela velho, eu juro que foi ela Agora eu não quero nem saber, eu vou matar os dois, olha aqui meu cu Caralho velho, vou tentar matar aí ela mano Toma aí a espada Tá beleza, agora vamos tentar matar ela velho Nossa Caralho velho, agora vocês estão hack hein mano Eu vou vir pra cá e tentar matar vocês Aí velho, aqui a gente fez a minha espada Sabaralasuba 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 Nossa velho, foi hack hein mano Sabaralasuba Nossa velho, esse aí é hack mano Caralho velho Mano, vamos tentar matar ele velho Caralho velho, puta merda mano Sabaralasuba Esse daí é hack, esse daí é hack Só pode ser hack Tá beleza, tem que matar aqui ela Puta merda velho Sabaralasuba Socorro Caralho velho, eu tenho que ajudar ela Puta, mas eu tô preso velho Que agora que eu faço Aí beleza Ai caralho Ai velho Consegui, consegui Cadê a pedra Consegui matar ela Boa Tá beleza Me dá aqui a mão Tá beleza Me ajuda aqui Me ajuda aqui Ai Me ajuda Tá beleza Eu vou jogar isso daqui fora E aí mano, conseguiram? Pra onde que essa pedra foi? Caralho, pra onde que ela tá indo? Matar mais uma? Eita porra Caralho Eita porra Quem a tirou no dininho? Foi ela Foi ela Corre velho Nossa Aqui eu montei os portos pra casa Boa Nossa Conseguimos Um papel O que é esse papel? Que eu não posso voltar pra casa Ou sei lá Que ela tá aqui Legal Ela tá aqui E aí Tchau